Os funcionários da empresa responsável chegaram às 7 horas da manhã de hoje. Com a quebra do poste, vários problemas poderiam ser ocasionados, além do risco aos pedestres e motoristas que trafegam pelo local. Os técnicos não souberam informar o que provocou o problema, porém, testemunhas disseram a eles que um caminhoneiro acabou batendo a carreta no poste. Mesmo com o poste quebrado, nenhuma casa foi afetada com a falta de internet ou energia. Não há previsão para que o problema seja solucionado. Isso porque os funcionários só podem trocar o poste depois que a chuva acabar. O motivo é que para evitar acidentes, os técnicos são aconselhados a trabalhar somente em tempos sem chuva e prevenir mortes por descarga elétrica. E enquanto o problema não é solucionado, o risco continua. E enquanto o problema não é solucionado, o risco continua. Música